Tem uma pergunta que tu não me fizesse, mas então eu me auto-pergunto e me auto-respondo. Muito importante, diga, por favor. Me auto-pergunto e me auto-respondo. Como prevenir? Ah, importantíssimo. Documentar a posse. Sua mãe morreu e o seu irmão está ocupando o imóvel que pertence a você e a ele. E você deseja que ele permaneça no imóvel, porque ele é seu irmão, você tem afeto e a sua situação econômica é melhor do que a dele, mas você deseja ter um pouco de segurança. Você pode fazer um contrato de comodato. Não precisa gastar em advogado. Recomendo que se oriente, mas não há necessidade de gastar em advogado. Contrato de comodato. O que é um comodato? É emprestar alguma coisa para alguém. Quando eu pego o carro emprestado de alguém, é um comodato. Eu uso aquele imóvel durante aquele período. Você se separou e você deseja que a sua ex-mulher ou que o seu ex-marido fique ocupando o imóvel por conta de motivos pessoais que não vêm ao caso. Documente. Você pode fazer um contrato de comodato também. Você pode, caso envolva pensão alimentícia, caso envolva filhos, você pode fazer um acordo em que o uso daquela propriedade sirva como forma de pagamento de alimentos in natura. São formas que você pode utilizar para prevenir uma dor de cabeça. Um condomínio voluntário, como falei agora há pouco. Você comprou um imóvel para abrir um negócio qualquer com o seu sócio, colocou o imóvel no nome dos dois, pessoa física. E aí você abandonou a atividade, se aposentou, mas como é amigo do cara, você vai deixar ele morando lá. Um contratinho de comodato é uma página. Boa! Uma página. Resolve. E você economiza dinheiro com advogado. Muito bom.